A segunda etapa do programa Alesc Itinerante foi realizada nos dias 4 e 5 de junho em Joinville. O município, que fica no norte catarinense, é o maior do estado e o terceiro maior do sul do país, com mais de 600 mil habitantes e uma economia forte, voltada para a indústria. A estrutura do parlamento catarinense foi montada num dos salões da Expoville, onde foram realizadas nove reuniões de comissões permanentes da casa e duas sessões plenárias. No Alesc Itinerante, o roteiro das sessões é diferente do tradicional. A exemplo do que aconteceu na primeira etapa realizada em Blumenau, entidades da região ganharam espaço na tribuna para falar sobre o trabalho que realizam e para fazer reivindicações aos deputados estaduais sobre demandas da área em que atuam. 26 instituições se pronunciaram. Profissionais de aproximadamente 20 veículos de comunicação do norte catarinense acompanharam as atividades legislativas. Ao todo, foram discutidas e aprovadas 57 matérias, entre projetos de lei e outras proposições. A iniciativa de levar o parlamento para outras regiões do Estado faz parte das comemorações pelos 190 anos da Alesc e é também uma forma de aproximar o poder legislativo estadual da população. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, fez um balanço positivo desta etapa do Alesc Itinerante. O saldo é muito positivo. Deu para sentir isso nas manifestações de todas as entidades. A Assembleia indo ao encontro do catarinense, a Assembleia se deslocando da sua sede para realizar em regiões que representam as nossas bancadas regionais, é algo que foi muito positivo. Todos esses eventos vão marcar o momento dos 190 anos do parlamento, mas, acima de tudo, também esses momentos consolidam uma nova fase do parlamento catarinense que, com certeza, acredito que o próximo presidente terá quase que uma responsabilidade de continuar esse trabalho pela presença e pelo chamamento que a sociedade está fazendo durante todos esses eventos. Outras atividades também fizeram parte da programação do Alesc Itinerante em Joinville. O presidente da Comissão de Saúde, deputado Neody Sareta, fez uma visita ao centrinho prefeito Luiz Gomes, referência nacional no tratamento de pessoas com fissuras lábio-palatais. O presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, deputado Marquito, reuniu vários parlamentares para um plantio de árvores na parte externa da Expoville. Uma comemoração pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, data do plantio. Foi também uma forma de compensar a emissão de carbono gerada no deslocamento das equipes do parlamento estadual entre Florianópolis e Joinville. Ao todo, o programa Alesc Itinerante terá cinco etapas. A próxima deverá ser no mês que vem, em Criciúma, nos dias 2 e 3 de julho. Acesse no mês que vem, em Criciúma, nos dias 2 e 3 de julho.